a palavra da verdade a exposição bíblica com hernandes dias lopes no reino de deus a pirâmide está invertida maior é o que serve se você quiser ser o maior então você deve ser servo de todos não é a grandeza do homem não é a riqueza não é o sucesso não é a fama que torna aos olhos de deus uma pessoa grande mas aquele que serve é por isso que jesus cristo sendo o próprio deus se fez servo ele não veio para ser servido ele veio para servir você quer ser grande então sirva sirva o seu próximo lave os pés do seu próximo dedique-se a serví-lo com amor com zelo com alegria com entusiasmo esta é a verdadeira grandeza no reino de deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí